Música Fieis celebram 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida Em Rio Branco, o Santuário da Padroeira do Brasil reuniu milhares de devotos ao longo do dia Os devotos de Nossa Senhora Aparecida celebraram os 300 anos do encontro da imagem da Santa Padroeira do Brasil Logo cedo, os fiéis iniciaram o ritual de oração de mil ave-marias O Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no bairro Manuel Julião, foi o ponto de encontro Todos os anos, os devotos realizam esse ato de respeito e fé Nesse dia 12 de outubro, a tradição teve mais um capítulo Com o texto nas mãos, os fiéis rezavam diante da imagem da Santa Que foi encontrada por três pescadores no Rio Paraíba Marta Araújo é uma das organizadoras da celebração De acordo com ela, o jubileu de 300 anos do aparecimento da imagem É um momento especial e de celebração aos católicos Estamos comemorando os 300 anos de aparição de Nossa Senhora Aparecida no Rio Parnaíba E para nós é uma grande festa como católico, né? Vivenciar essa fé E hoje aqui na nossa comunidade nós estamos rezando as mil ave-marias A programação é intensa, né? Todos os anos e hoje principalmente, que é os 300 anos, né? É uma data muito importante para nós No banco do santuário encontramos o seu Geraldino Alves, de 80 anos de idade Segurando o texto, o devoto de Aparecida pretende participar de todo o ato de oração das mil ave-marias Como faz todos os anos Deus de novinha, eu já rezo o ofício de Nossa Senhora Eu rezo o meu texto É claro que a irmã falou ali que é Jesus que salva Mas lá no céu não tem ditadura Lá qualquer um dos santos que você pedir É Deus que está ouvindo Deus quer de nós humildade, entendeu? E amor Isso é o que vale Ele explica que sua fé à santa surgiu na infância Uma tradição de sua família Eu para te falar a importância de Nossa Senhora na minha vida É tudo Eu aprendi com a minha mãe, entendeu? E acho que a mãe é que ensina os filhos Que as mães devem continuar ensinando os filhos na igreja Aprendendo a amar, aprendendo a perdoar Eu aprendi isso com a minha mãe Eu aprendi com a minha mãe